Olá pessoal, estou aqui em Palmeiras de Goiás, continuando a nossa visita aqui com o meu amigo Eurimar, que é vigilante aqui também, comentei com ele da satisfação que eu tive de, na semana passada, tomar o café com Assumar, com William, com outros amigos aí da área de vigilância, e que é um povo que a gente vai procurar aproximar e ficar cada vez mais próximo aí para poder lotar por eles, se Deus quiser, o ano que vem a gente estiver lá na Câmara dos Deputados. Mas eu queria dar uma notícia muito bacana, eu tomei conhecimento ao longo do fim de semana, que o movimento Direita Goiás e o movimento Goiânia com Bolsonaro resolveram me apoiar como seu pré-candidato principal e deputado federal, junto com outros também, como a deputada estadual, como o João Paulo Cavalcante, fecharam junto com Bolsonaro e com o Caiado para governador. Então eu estou muito feliz de ter sido escolhido, e isso para mim é um reconhecimento do trabalho que vem sendo feito, e eu espero que a gente continue caminhando juntos aí para um Goiás melhor e para um Brasil melhor. Grande abraço para vocês, todos do Direita Goiás e Goiânia com Bolsonaro. Obrigado, tamo junto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.